É mais saúde, é mais trabalho, educação Boa noite a todos, em especial a comunidade da segunda aliança Sou o professor Valdomiro, número 13020 Estamos a poucos dias das eleições, faltam 19 dias É importante a gente não descuidar E muito cuidado, não venda, não negocie e nem troque seu voto O voto é uma atitude individual Mas ela vale por 4 anos e por toda a coletividade Então, por isso vote para vereador 13013 E para prefeito com Chicão e Zezé 11 Muito obrigado a todos